Salvimitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O ventríloco Cannibal, Lost Media. Lá do JJ, mais um vídeo dele aí pra gente ver juntos e bora acompanhar aqui pra saber sobre esse ventríloco que eu nunca tinha ouvido falar. Pelo menos a imagem dele aqui não me parece tão estranha assim. Parece até aqueles ventrílocos que eu via no Chaves ou Chapolin, sei lá, mas no Chapolin na verdade, né? Mas eu quero entender essa história, isso daqui foi alguém que mandou no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui, não foi nenhum dos membros, mas eu achei interessante, ninguém me pediu pra assistir, mas eu vi esse link aqui e já achei legal pra ver com vocês. Então eu peguei pra poder ver com vocês, pra poder entender essa parada aí, porque é um negócio meio, assim, inusitado, né? Um ventríloco Cannibal, como assim, cara? Eu quero entender essa parada aí junto com vocês. É uma Lost Media, então bora acompanhar. Beleza? Com certeza! Mas antes, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reita essa poderosa Black Shark está aqui, pegue beijo à vontade, continue me dando visualizações e aproveita pra nadar com tubarão. Vem brincar comigo, vem! E sem enrolação, se demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Atenção, o vídeo a seguir possui conteúdo não indicado para menores de 18 anos. Os tópicos apresentados serão perturbadores. O vídeo contém flashes de luz, contém conteúdo relacionado a temas frágeis. Então você foi avisado, se você tem menos de 18 anos, não veja, mas como eu sei que vocês são abusados, não me responsabilizo, mas vocês foram avisados, tá bom? Eu vou ver porque, né, eu já sou acima de 18 anos, eu não sou velho, então é isso. Vamos lá. Nossa! É aquele computador da antiga, quadradão, meu bundudo. Vamos lá, hein? Nossa, mas é MSN, é isso mesmo? Nossa, cara, isso é um dinossauro isso aí, mano. Esse era o WhatsApp da época. E a criança, hã? Não, pera. Pera, 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 volta, volta, volta. Tá indo bem. E a criança, hã? Tá, infelizmente ela tá bem, gostaria que ela estivesse a má. Mano, não vou nem completar essa leitura aqui em voz alta, mas enfim, vamos lá. Mano, como assim, cara? Que pesado, bicho. Nesse vídeo eu irei trazer um conteúdo muito interessante de aparentemente um programa normal de TV dos Estados Unidos, mas que por trás do que era visto, escondia um monstro que tinha como responsabilidade alegrar e divertir o público infantil da época. Sem arriscar, a polícia condenou o homem sabendo que aquilo nunca seria esquecido. o diretor do programa ordenou a queima dos arquivos, se tornando assim, um Lost Media. Lost Media. Um homem responsável por entreter o público infantil. Meu! Tinha dos desejos mais bizarros e sombrios que eu já vi, com coisas tão sinistras que eu não poderei nem falar nesse vídeo, pra não ter meu canal perdido. Aqui é o JJ, bem-vindos a mais um vídeo. JJ! Mano, esse é sinistro, hein? É tipo um xuxa, né? Daniel, Eliana, esses programas infantis aqui, lá tinham também. O programa tinha um tema cristão apresentado pelo anfitrião Sheriff Dunn. No show, as crianças de Joy Johnson se envolvem em muitos jogos desafiadores, enquanto aprendiam lições valiosas da Bíblia, incluindo o performance solo dos cantores e um pequeno segmento de Ron e Marty. O programa foi ao ar na Christian Television Network, em meados da década de 80. Ficando anos e anos no ar, o programa era um sucesso. Mano... Porém, sem nenhuma explicação ou motivo aparente, o show simplesmente acabou e as gravações foram excluídas, eliminando pra sempre os episódios completos do programa. Na internet, conseguimos encontrar algumas memórias do que era o show. Mas, por que ele foi excluído? Por que um programa cristão sem aparentemente nada de errado foi completamente excluído com o intuito de ser esquecido? Bom, mais tarde as notícias saíram chocando os Estados Unidos sobre um dos apresentadores do programa. No meio desse elenco podemos encontrar várias pessoas com suas histórias, porém uma delas ficou marcada por algo terrível. Ronald Brown, como Ron e Marty. Como eu disse, todos os registros do programa foram apagados, nos restando apenas alguns trechos reupados na internet. Por isso, se torna difícil saber muitos detalhes do programa. Um dos membros do elenco da série era um ventríloco chamado Ron. Normalmente, eles conversavam rapidamente sobre qualquer que fosse o assunto do dia. Parecia servir como uma ponte entre dois segmentos do show. Com seu sucesso entre as crianças, Ronald Brown lançou sua própria empresa de marionetes na Flórida, chamada Puppets Plus. E com a chegada da internet, ele aproveitou e lançou seu site oficial, puppetsplus.com. E foi um sucesso. Na verdade, ele sempre fazia sucesso com as crianças. Ele fazia festas e comprava pizza, e as convidava para ir a sua casa. Porém, a partir de 1998, Ronald Brown recebeu várias reclamações e acusações de comportamento estranho. As quais não eram provas o suficiente para sua prisão. Por exemplo, em 1998, ele foi parado por uma infração de trânsito e foi encontrado com roupas íntimas masculinas. Sua desculpa foi que ele os usou para seus fantoches e acabou sendo liberado. Outras reclamações surgiram ao longo dos anos 2000 sobre ele dando carona para crianças em sua avó da igreja. Infelizmente, a polícia nunca pôde fazer muito sobre o assunto. O engraçado é que ele sempre tinha crianças envolvidas. Meu Deus. Caramba, cara. 2010. Você que tinha morrido naquela época, essa situação aí, pelo visto não, né? No início de 2010, as coisas começaram a ficar extremamente bizarras. Brown se veria preso em uma teia de controvérsias. Ele não tinha mais como dar desculpa. Em maio de 2012, um homem chamado Michael Arnett foi preso após uma operação policial. Ele foi encarregado da produção de pornografia e conspiração online para tortura, assassinato e canibalismo. E óbvio, as autoridades checaram sua casa. Ao fazer uma busca na casa de Michael Arnett, obviamente, eles checaram seu computador. Que inconfortavelmente, eles encontraram logs de bate-papo no Yahoo Messenger. Entre eles, uma pessoa chamada... Welling. Fixi... Nossa, cara. Arnett produzia esse conteúdo e distribuía para alguns usuários encontrados com o nome de... CK Underline 3666, Sweet Talker Linda e Call of Keeper 2. Você notará que Welling era externo sobre seus desejos. Ele manifestava interesse em canibalismo, tortura, agressão sexual. E tudo isso foi direcionado a crianças, mesmo tão jovem quanto 2 anos. O problema aqui, porém, é que Welling não era apenas uma pessoa aleatória. Era Ronald Brown, em seu lado obscuro e secreto, no qual ele expressava sua fantasia por meio da internet. Trouxe... Meu Deus... Alguém que... Alguém que eu刷í a literatura... Eu souendes Busco Brow e vincular seu nome de usuário a um perfil de um site de necrofilia... Chamado... 给ua... Cutedadguy.net. A tradução seria como... Garotos Fofos Mortos. O perfil de Ronald se perdeu no tempo. No entanto, através de seu próprio relato de caso, podemos encontrar detalhes que o descrevem. Neste site, sua biografia dizia Eu amo jovens e mortos Eu gosto deles frescos Mas gosto de vê-los exibidos em seu caixão também Eu gosto do menino loiro Adoraria matá-lo Fotos muito quentes Aquele garoto parece morto Eu gosto daquele Eu adoraria matá-los É seguro dizer que nesse momento Havia mais do que o suficiente para justificar uma prisão Em 19 de julho de 2012 Essa noção finalmente se tornaria realidade A casa de Brown foi invadida Espalhadas pela casa dele estavam imagens de fotos de crianças sendo amarradas E até mesmo alguns que pareciam estar mortos Além disso, os agentes encontraram CDs com muito do mesmo material Uma boneca sexual inflável vestida com roupas de menino Um diário que ele mantinha sobre suas fantasias desde 1978 E até livros sobre serial killers e canibalismo E foi condenado a 20 anos de prisão federal Com uma vida inteira de supervisão depois disso Se ele tivesse cumprido sua sentença completa Ele estaria fora em algum momento de 2033 No entanto, em agosto de 2020 O seu atual paradeiro relatou que ele estava falecido Durante toda a sua vida Ele foi calculista e sabia o que estava fazendo Sua carreira, os favores da vó da igreja As festas da empresa Tudo uma fachada para algum dos desejos mais sombrios Imagináveis que um homem pode ter E eu me pergunto Quem está aí fora? Afinal, todos possuem uma fachada E alguns com um lado sombrio Que só será revelado quando algo horrível acontecer Ronald Brown foi um homem que era tudo que um homem não deve ser E teve sua reputação suja para sempre Sendo o exemplo perfeito do que seria uma alma condenada ao inferno Nossa Pesado, hein? Bom gente, tá aí Esse daí foi o J.J. Vou falar assim O segundo vídeo que eu vejo dele se chamando dessa forma Então vamos respeitar J.J. Trazendo para nós mais um vídeo Caraca, mano Caraca Sinceramente Alguns momentos do vídeo aqui Inclusive agora Que eu estou falando com vocês Está me dando aquele certo arrepio Aquele Aquela Aquele friozinho na coluna Espinha, melosena Aquele Sabe Caraca, mano É um negócio surreal Tá ligado? Nossa, mano A todo momento Em que eu estava ouvindo ele falando aqui Sobre essa questão das crianças e tal Eu pensei no meu filho Cara Que Deus livre meu filho Desse tipo de gente Porque eu vou te contar Cara Do graças a Deus Que me protegeu Quando eu era criança Que com certeza na minha época Já tinha isso também Óbvio Assim como nessa época aí Que já era 1980 Nem era nascido ainda Já existia Na minha época também não era diferente Então Do graças a Deus Que isso nunca aconteceu comigo E espero em Deus também Que nunca aconteça com meu filho E com um filho de mais ninguém Mas eu sei que infelizmente O mundo é uma merda Infelizmente Ninguém está livre Dessa porcaria Tá ligado? E mano Qualquer pessoa que olha Para isso aqui Vai ficar enojado No mesmo dia que eu fiquei Todo momento que esse cara aparecia Aparecia sobre a notícia Sobre o que ele fez E o ambiente que ele estava Isso que me deixou mais bolado O ambiente que ele estava Era para ser um ambiente ali Supostamente seguro Com pessoas que de fato Compartilham do mesmo pensamento Até fé Já que se tratava de um ambiente cristão E tal Mesmo sendo católico Mas de qualquer forma Parecia que era um lugar seguro Que não tinha pessoas ali Mal intencionadas Mas infelizmente A gente sabe Que o ser humano Ele não tem limite Tá ligado? Ainda mais sabendo Que infelizmente Muitas religiões Infelizmente Até nessa cristã também Que eu sou Eu também sou cristão Eu posso falar isso Com 100% de certeza Mas infelizmente Até com uma tristeza Que eu falo isso Mas não são todos E principalmente Daqueles que são De frente Que podemos confiar Tá ligado? Infelizmente Não dá para confiar Em ninguém Até porque na verdade Não pode confiar em ninguém mesmo Nem em nós mesmo A gente pode confiar Porque a gente realmente tem Potencial para fazer A maior besteira do mundo Por melhor pessoa que nós sejamos Eu já falei isso várias vezes Cara E repito E esse vídeo aqui Ele só reforça O que eu penso Sobre nós seres humanos Nós não prestamos E como eu falei Ele estava em um ambiente Que era para Supostamente ser seguro Mas ele Conseguiu Prender a atenção Das crianças Trazendo uma coisa inusitada Que era ali O boneco de ventríloco Qualquer criança Até meu filho mesmo Já cansei de pegar O bonequinho aqui O cachorrinho que ele tem Eu até comprei Uma marionetezinha De cachorrinho e tal E as vezes eu brinco com ele Fazendo cosquinha nele e tal Então assim Crianças se encantam Para essas coisas Tá ligado? Porque é meio que Fantasioso Você vê um animal Entre aspas Um animal de pelúcia no caso Mas para ele também É de certa forma um animal Na percepção de uma criança Falando com você E brincando com você E ainda mais você fazendo A vozinha ali Do que parecia ser O bichinho que está falando com você Então criança gosta dessas coisas E o miserável Desgraçado Ele conseguiu chamar a atenção Das crianças dessa forma Para poder fazer o que ele fez Cara Isso é nojento demais Cara E sinceramente É nessas horas que Tipo O meu lado Humano Por assim dizer Né Desejaria todo o mal Do mundo Para esse cara E que ele esteja Num mau lugar Mas quem sou eu Para julgar A pior coisa que ele tenha feito Eu não vou obviamente Passar um pano para ele É claro que ele tem que pagar Como ele estava pagando Não sei se ele De qualquer forma Eu não sou o juiz Da alma desse cara Quem sabe é Deus Eu não sei se de repente Ele se arrependeu no final Não sei cara Mas eu só aceito E o meu lado humano O meu lado de pai Mano Quando eu ver Esse tipo de coisa Relacionada com crianças Que tem a idade do meu filho Mano Eu só consigo pensar No pior para esse tipo de pessoa Sinceramente De coração Fala isso de coração Deus me perdoe cara Na moral Mas não dá Não dá para você não ter Outro tipo de pensamento Com esse tipo de pessoa Enfim gente Eu vou deixar o link Deste vídeo do JJ Na descrição do vídeo Tá bom Espero que vocês tenham Não vou dizer gostado Mas eu queria saber A opinião de vocês Tá Essa foi a minha opinião Deixe nos comentários O que vocês acharam Não sei nem se esse vídeo Vai conseguir ficar no ar De tão pesar que aí Eu tenho meio que um azado Com o YouTube Mas enfim Caso vá para o ar Vá de boa Quero que vocês coloquem Nos comentários aí A opinião de vocês Sobre esse caso Infeliz Quero deixar agradecimento A todos os membros do canal Que tem apoiado o meu canal Até aqui Muito obrigado Por estarem me ajudando Até aqui Tá bom E se você quiser ser membro Do canal Para me ajudar também Está aí embaixo Perto do like Você pode ir no Seja membro E aí Pode fazer parte do grupo Do WhatsApp E também receber vídeos Antecipados Tá bom Se quiser me ajudar É isso aí As recompensas também Além dos Dos embleminhas Que tem aí Conforme vai passando o tempo Você vai ganhando Um emblema diferente E também Quero agradecer A todos Vocês que estão Aqui no canal Até aqui Comigo Nesse vídeo Muito obrigado A todos Se você ainda não Deixou seu like Deixa seu like Se inscreve no canal Ative o sininho Tá bom E é claro Me segue nas minhas redes sociais Os links de todas as minhas redes sociais Estão na descrição do vídeo E também o curso de desenho Caso vocês queiram aprender a desenhar Também está na descrição do vídeo Tá bom Muito obrigado Até a próxima E tchau